Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem A necessidade até em de hoje Não deixe um soldado ferido morrer Apertar o pálsamo E a ferida sarará Protege-o com seu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados Feridos Feridos Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente Para o rei E o forte inimigo Puderam vencer Mas por este esforço Satã tentou Suas vidas matar Não deixe um soldado Ferido Morrer 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 Verda O pálsamo E a ferida sarará Proteger A ferida Com seu presença Bota E o outro Te amou O pão Partiremos Sim Descanso lhes E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados Ferido, morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado Ferido, morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado Ferido, morrer